O festejo de Santo Antônio de Pádua, Setor Mateus, do bairro Ponte, é um dos mais antigos de Caxias, realizado pela paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, do bairro Trisidela. O festejo de Santo Antônio é um dos mais tradicionais entre os cristãos católicos. Aqui no bairro Ponte já dura mais de 100 anos. A capela de Santo Antônio de Pádua é um dos templos fundados no século XIX, quando os padres jesuítas vieram ao município para a catequese. Nós estamos celebrando 120 anos, o jubileu de ouro, né, desta comunidade que existe aqui em Caxias. Há 20 anos ela, como um templo, ela está presente aqui na comunidade do bairro Ponte, mas também dentro da sociedade de Caxias. Santo Antônio é para muitos mais do que um santo casamenteiro. Todo mundo pede muito e às vezes até recebe um milagre. Demora, mas recebe, né? As quermesses, as novenas, até o parquinho aqui anima o festejo. Anima bastante, muita gente. O festejo Santo Antônio é muito movimentado, muito mesmo. Ele é um doutor da Igreja Católica, né, na Sagrada Escritura. Foi um dos homens que se debruçou ao estudo do Evangelho e da Sagrada Escritura. E Santo Antônio é um santo muito popular em nossa sociedade, em nossa comunidade. Muitas pessoas o procuram e muitas graças são alcançadas, né? A programação em louvor a Santo Antônio começa a partir das seis e meia da manhã desta sexta-feira, dia 1º de junho, com uma alvorada festiva e segue a cada noite, a partir das 18 horas, com uma temática diferente. A trezena envolve treze dias de missa, orações, novenas, quermesses e procissão. Então, convidamos aos fiéis católicos de toda a cidade a vir participar do festejo de Santo Antônio de Padua, que começa amanhã, às seis e meia da manhã, com a primeira missa. E a missa de abertura, realmente, é às sete e meia da noite, aqui na Igreja de Santo Antônio, no bairro Ponte. Amém.